Em pena, vida, amada e tal A vida que eu já vi O que eu vi, não sou capaz E não tem minhas praças vão Vê que teu próprio sol Vem que teu próprio sol O que eu estou a caminhar O que será que o passado Os amores não são iguais O que será que aquele ator O meu coração não mata mais Mas para mim é severa Mas para mim é severa É o oito dos meus passos Eu tenho a saudade a esperar 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 Em pena, vida, amada e tal Eu tenho a saudade a esperar Eu tenho a saudade a dari Amém